Salve galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Anderson, dando no canal Android Sempre, e hoje pessoal estou aqui com um vídeo para falar sobre mais um dispositivo da linha A recebendo a atualização ZTO aqui no Brasil. É sempre importante você já no início do vídeo deixar o seu gostei, porque assim você não esquece no final do vídeo de deixar o gostei. Então deixa o likezão aí logo no início do vídeo para você fortalecer o nosso canal aqui no YouTube. Então bora mostrar para vocês aí qual Galaxy da linha A já está recebendo a atualização de segurança. Bom pessoal, já está aqui já o print aqui, o charge log da atualização que chegou aqui como vocês podem estar observando. E aqui nós já conseguimos ver aqui duas opções que chegou junto com essa atualização. A estabilidade geral das funções foi aprimorada, a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Uma atualização de software pode incluir, mas não está limitada a correção de erros e melhoria na estabilidade do aparelho. Ou seja pessoal, é uma atualização aí apenas de segurança para você poder estar efetuando o download no seu Galaxy A22. A atualização tem um peso de aproximadamente 212,68 MB. Aqui está a versão A22 5MU, BS3AU L5, binário 3. E nível do patch de segurança 1º de janeiro de 2022. Então ou seja pessoal, é um patch super atualizado que o Galaxy A22 já está recebendo. E aqui juntamente você já pode ver que é a versão ZTO, aparelho varejo sem vínculo com a operadora. Se você for vinculado à operadora, vai demorar bem mais para você receber essa atualização de segurança. Mais uma vez pessoal, é muito importante o seu gostei, para você não esquecer, para dar aquela reforçada. Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram da Samsung, vou deixar aqui embaixo na descrição. Deixo sempre na verdade todos os vídeos novos que a gente posta aqui no canal, tá certo? É muito importante o seu comentário, porque assim quanto mais você interage aqui no nosso canal, mais chance de nós ter mais feedback aqui no YouTube maior. Então é isso aí que eles vão ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e eu fui. Quero agradecer aqui o Operando no Limite, se tornou membro aqui recentemente, tá pessoal, aqui no canal. Membro do nível 1, muito obrigado, assim você começa a apoiar o nosso canal, a estar trazendo mais qualidade aqui nos nossos conteúdos. Se você puder ativar ou seja membro aí do canal, nem que seja membro do nível 1, já vai começar a apoiar de coração mesmo o nosso canal, tá certo pessoal? Então muito obrigado o Operando no Limite, tamo junto. As pessoas que foram aí se tornando membro, ele está sempre agradecendo vocês aqui no final dos vídeos. Valeu!